Gente, hoje eu e a Raquel, a gente vai mostrar pra vocês o apartamento do Joaquim e da Amora. Tem coisa mais fofa? O apartamento é o máximo. A Raquel tá chegando pra mostrar pra vocês. A casa do Joaquim e da Amora é uma penthouse de 174 metros, numa super localização na Jardim América. E olha, a área social desse apartamento é toda integrada. Cozinha, sala de TV, lareira, escritório e essa varanda, que é o único apartamento desse prédio que tem essa varanda super especial. São duas suítes. A suíte master com um walk-in closet e varanda integrada. E aí, gostaram? Amora, Joaquim, Renata. Eu sou a Raquel e você está na agulha no celeiro.